Olá para você que está assistindo, aqui é o professor Gustavo e eu lembrei de uma frase que eu nunca gostei de ouvir, que é a frase, ponha-se no seu lugar. Você já ouviu essa frase? Como é que você se sente quando você ouve uma frase como essa? A gente vai voltar nisso lá no finalzinho da aula, então guarda e espera. Por quê? Para a gente falar de lugar, eu preparei um mapa mental que eu vou projetar agora na tela para vocês. Então a gente vai falar sobre o lugar na geografia. A gente vai começar falando sobre o lugar como um conceito fundamental da geografia. Depois a gente vai falar da relação entre lugar e escala. Depois nós vamos falar sobre o sentido global do lugar. Depois a gente vai falar sobre lugar, afetividade e memória. Depois a gente vai falar sobre lugar, corpo e identidade. E a gente vai voltar nessa questão de qual é o nosso lugar. Então, primeiro, lugar como um conceito fundamental da geografia. Você, aluno bom, deve lembrar que a geografia estuda o espaço geográfico, que é o espaço transformado pelo homem. Agora, para a gente entender o espaço, a gente tem alguns conceitos fundamentais. Que são o conceito de paisagem, que é aquilo que está no espaço e a gente consegue perceber com os nossos sentidos. O conceito de território, que tem a ver com limites, fronteiras, relações de poder e controle. De região, que tem a ver com dividir o espaço de acordo com critérios e características. E lugar. O lugar é um conceito fundamental da geografia, junto com esses outros que eu acabei de falar. Quando a gente fala de lugar, a gente está falando de uma escala bem específica. Já passando para o ponto que a gente fala do lugar e da escala. Então, vamos lá. Gustavo, mas o que é escala mesmo? Quando a gente está falando de escala, a gente está falando da abrangência espacial de um fenômeno. Hã? Como assim? Quando a gente fala, por exemplo, da pandemia de Covid, a pandemia, ela é um fenômeno, ela é um acontecimento de escala global. Ela afeta o mundo inteiro. Quando a gente fala de uma determinada lei federal que é aprovada, a gente está falando de uma escala nacional. Agora, a gente pode falar de alguns fenômenos de escala regional, como chuvas muito fortes. E a gente pode falar da escala local. Então, geralmente, quando a gente fala do lugar, a gente está falando de uma escala mais local. Que é justamente aquela escala que tem a ver com a nossa vivência. Aquela escala que a gente ocupa com o nosso corpo. Então, quando a gente fala dos lugares, quando eu falo do meu lugar, eu estou falando ali da minha casa, da padaria onde eu compro pão, do mercado, da pracinha, onde eu vejo os meus amigos, ali onde a gente circula. Então, essa é a escala do lugar. Ela é uma escala mais reduzida. Beleza? Então, quando a gente fala do lugar, a gente está falando de uma escala mais local. Aquela escala dos acontecimentos que a gente vivencia no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, por exemplo, quando eu falo da situação da rua onde eu moro, como é que está o asfalto. Quando eu falo do comércio, do funcionamento das coisas, das atividades que tem por ali. Tem uma coisa chamada do sentido global do lugar. Mas, Gustavo, você não acabou de falar que existem os fenômenos de escala global e, quando a gente fala de lugar, a gente está falando da escala local. Pois é. Mas, os fenômenos globais, eles afetam a gente no nosso lugar. Por exemplo, os próprios efeitos da pandemia, eles são muito mais sentidos em alguns lugares do que em outros. Em lugares onde as pessoas tiveram aí a condição de se isolar, lugares onde a vacinação funcionou melhor, né? E foi mudando na nossa vida. Com a pandemia, por exemplo, nós pudemos observar várias mudanças. Eu, por exemplo, lá em Bangu, eu vi o calçadão de Bangu sendo fechado com grade, eu vi todo mundo usando máscara. Então, os fenômenos globais, eles também acontecem, eles também refletem nessa escala local do lugar. Um outro exemplo foi o outro calçadão que foi fechado aqui no Rio de Janeiro, que foi o de Campo Grande. Tenho até imagem. Agora, eu também posso falar sobre um outro evento, né? E esse eu tenho uma imagem bem forte para mostrar para vocês, que é o próximo slide. Isso aí foi o desastre de barragem em Brumadinho, Minas Gerais. O que acontece? Esse desastre foi numa barragem que quem deveria estar tomando conta ali, evitar que esse desastre acontecesse, seria a Vale, que é uma mineradora que ela vende minérios para a Europa, para a Ásia, para os Estados Unidos, para várias partes do mundo. É uma empresa de importância global. Agora, a falta de uma boa gestão ali, né? Trouxe a ruína, muitas mortes, um desastre lamentável para um lugar. Arruinou um lugar. Então, uma empresa de impacto global, ela trouxe uma tragédia muito triste para um lugar. Então, muitos acontecimentos globais, eles vão se refletir no lugar. Então, quantas vezes na busca pelo lucro não se tomam cuidado com a natureza nem com as vidas? E isso vai ter, isso vai se refletir nos lugares, na escala local. Até aqui tudo bem? Porque agora a gente vai falar um pouquinho sobre lugar, o pertencimento, né? Então, pensa aqui junto comigo. Quando você está longe de casa, quando você viaja e você encontra alguém que mora no seu bairro, a duas quadras da sua casa, a gente não tem aquela sensação de pertencimento? Pois é. O lugar tem muito a ver com essa afetividade, com esse pertencimento. Quando a gente está vendo na TV e a câmera passa ali, pertinho da nossa casa, a gente fala, caramba, ali, a lojinha de fulano, o bar do cicrano, a padaria, a igreja. Então, o lugar, a gente desenvolve essa identidade e essa afetividade. Isso tem um motivo. É porque no nosso lugar, a gente passa os momentos mais importantes da nossa história. A gente constrói memórias muito importantes no nosso lugar. Então, a gente desenvolve uma afetividade. Aí você pode até pensar, ah, Gustavo, mas tem lugares que é muito difícil de viver, que tem uma série de situações difíceis, que falta água, que é muito violento, que tem problema disso, daquilo, que o asfalto é ruim, que o transporte é ruim. Então, na verdade, eu tenho que amar isso tudo? Na verdade, quando a gente desenvolve esse afeto, essas memórias com o lugar que a gente vive, com o nosso lugar, a gente se empenha em lutar para que esse lugar melhore. A gente quer melhorias para esse lugar. E até tem um exemplo. Eu fui criado em Magalhães Bastos, onde a associação de moradores sempre foi muito engajada e lutou muito, por exemplo, pela causa da educação. Então, hoje em dia, perto da gente, ali em Realengo, a gente tem, por exemplo, a Escola Federal, o Colégio Pedro II, tem um Instituto Federal ali, ou seja, pessoas que amam o lugar onde vivem, lutaram por melhorias nesse lugar. Então, é por aí, essa relação de afeto, de querer o melhor para o seu lugar, de ter suas boas memórias ali. E a gente vai chegar agora na questão do corpo no lugar, onde o lugar vai moldar um pouco da nossa identidade. O que acontece? Se eu perguntar, quando você joga bola perto de casa, no lugar onde você mora, se joga mais bola de chuteira ou descalço? Se sobe e desce muito a ladeira? Isso tudo vai deixando ali marcas no nosso corpo, vai formando a gente como a gente é. Você anda muito? Pega muito sol? Como é que funciona? Você tem um quintal? Você mora em apartamento? Então, todas essas características do lugar fazem parte da gente. Eu costumo dizer que aqui na própria cidade do Rio de Janeiro a gente tem diferença até de sotaque, que em Campo Grande não se fala da mesma forma que se fala em Madureira, ou que se fala em São Conrado, ou que se fala em Ipanema. Então, o nosso lugar vai tendo uma influência na nossa forma de agir, na nossa forma de falar. E a gente carrega essas marcas. E essas marcas podem ser lidas pelas pessoas. Então, é daí que vem aquela frase que eu acho um pouco esquisita quando alguém fala você não está no seu lugar, isso aqui não é lugar para você, ponha-se no seu lugar. Por quê? Não é ruim você carregar as características do lugar de onde você vem. É a sua memória, é a sua história, é a sua identidade. Agora, o que é ruim é quando alguém usa isso para legitimar um preconceito. Alguém usa isso para legitimar que você é melhor ou pior com base no lugar de onde você vem, ou para tentar aí determinar onde você deve e onde você não deve frequentar. O nosso lugar, ele é a nossa identidade, mas nós devemos estar em qualquer lugar onde a gente possa fazer a diferença para melhor. Então, não tem nenhum lugar onde a gente não deva estar por não ser o nosso lugar. Onde você pode fazer a diferença para melhor é o seu lugar. Então, por isso que eu não gosto dessa frase do ponha-se no seu lugar. Aqui não é o seu lugar, porque o nosso lugar é onde a gente quiser chegar, onde a gente sonhar chegar, tudo bem? Então, retomando o nosso mapa mental, o que nós aprendemos quando falamos sobre o lugar na geografia? Então, nós começamos com lugar como conceito fundamental da geografia. E nós lembramos que a geografia estuda o espaço geográfico, o espaço transformado pelos seres humanos. E que nós usamos conceitos como território, paisagem, região e lugar para compreendê-lo, para compreender melhor o espaço geográfico. Em seguida, nós falamos sobre lugar e escala. E quando nós pensamos em lugar, nós nos referimos a uma escala reduzida, um espaço que conseguimos viver no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Depois, a gente falou sobre o sentido global do lugar. E a gente viu que acontecimentos de escala global, como a pandemia, eles podem se manifestar nos lugares. Em seguida, nós falamos sobre lugar, afetividade e memória. Como os habitantes criam laços de afeto. E a gente também viu casos como as associações de moradores e movimentos sociais unem esses habitantes que buscam melhorias para esse lugar que tanto amam. Depois, a gente falou sobre lugar, corpo e identidade. Nós carregamos em nossos corpos uma série de marcas dos lugares em que vivemos. E nós devemos nos orgulhar disso, porque é a nossa história. E aí a gente voltou na pergunta do qual é o seu lugar. E aí a gente viu que nós devemos ter orgulho do nosso lugar. E devemos estar em todos os lugares que quisermos. Para acabar, falta o quê, pessoal? Que vocês já devem estar sentindo falta. Nosso bom e velho desafio. E olha quem trouxe o nosso desafio de hoje. Dandara. E a Dandara desafia você aí, junto comigo, a responder. Como você responderia se alguém dissesse para você se colocar no seu lugar? Para você pensar um pouquinho. E aí é isso, galera. Nossa aula chegando no finalzinho. Obrigado por ter assistido até aqui e até uma próxima.